e qual que você faz para resolver esse aqui ó do windows 11 que está dando aqui ó também não é possível fazer a instalação dele então acompanha o vídeo comigo que eu vou mostrar para você passo a passo não pule porque tem passo importantíssimo beleza então se gostar já convido a se inscrever no canal deixar o like e compartilhar nosso vídeo então vamos lá para o vídeo bom então aqui ó é esse erro que eu peço para a gente você pode ver esse computador não pode executar o windows 11 está aí esse computador ele aguenta rodar o windows 11 está certo que eu já fiz a instalação dele já mas dessa vez apareceu esse erro então isso que é fácil de resolver você vai fazer o seguinte você vai pressionar a tecla shift vai segurar a tecla shift e pressionar f10 agora não tá aparecendo aí na tela aí ó tá certo segura o shift e aperta o f10 vai aparecer isso aqui para você não se assuste aqui você vai estar um comando tá regedite regedite ponto opa calma.exe dessa forma dá um enter vai abrir esse aqui para você agora que você vai navegar aqui com o mouse aqui ó tá certo então vem aqui ó hq local machine aqui você vai me insistem aqui ó você vai vir lá embaixo lá também lá setup ó dá um clique setup agora você dá um clique na pasta de setup aqui ó selecionar uma pasta aqui ó também tá azul agora você aperta o botão direito do mouse e vem aqui ó novo e vem aqui ó chave dá um clique clique pronto agora aqui ó onde tá azul aqui tá vendo tá de azul você vai apagar ali ó ó ó e vai digitar esse esse comando aqui ó lab config tudo junto em minúsculo tá bom então peço na tela para você ó lab config ok pronto então dá um clique ali beleza agora deixa ela selecionada se lab config aqui ó e aqui do seu lado direito aqui ó então deixa selecionado aqui ó lab config e aqui do seu lado direito botão direito do mouse novo e aqui ó você vai escolher que é o valor de word 32 bits tá mesmo que o seu computador seja 64 bits você vai selecionar 32 bits tá que eu fiz com 64 não deu tá deu erro com 32 deu certo e esse meu aqui ele é 64 bits então 32 bits beleza agora lá ó também não queria uma chave lá o novo então você vai pagar lá e vai digitar ó bypass tá igual tá na tela ó é respeitando as letras maiúscula e minúscula tá certo o b maiúsculo bypass minúsculo tpm né maiúsculo o c maiúsculo cheque dessa forma ok então clica fora aqui beleza beleza e beleza novamente botão direito e beleza novamente botão direito novo valor de word 32 bit dá um clique ó outra chave agora você vai colocar outro nome então b maiúsculo y né bypass bypass s maiúsculo s maiúsculo né security 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 b maiúsculo de boot né boot e o c maiúsculo de cheque dessa forma você vai digitar ok então digita dessa forma que tá aqui beleza então ok agora você vai clicar aqui na chave ó dá dois cliques na chave aqui ó com o botão esquerdo tá dois cliques e pronto aqui ó no valor ó você vai apagar que vai estar um apagou zero e coloca um ok e desse selecionado aqui ó valor ó que é base né é que ser decimal desse selecionado aqui dá um ok beleza e faz o mesmo com o de baixo aqui ó com a chave de baixo ó selecionado ela selecionado dá dois cliques e coloca um ali ó apaga o zero e coloca um e deixa aqui ó é que você decimal dá um ok e pronto pronto feito isso você pode fechar aqui agora ó essa tela tá aqui o pronto comando você pode fechar também ó fecha agora se você habilitou essa seta aqui para você você pode clicar nela tá mas para mim não habilitou então nós vamos fazer o que ó fechar aqui ó fecha sim agora instalar agora pronto ó agora você vai aceitar os termos aqui ó vai dar avançar e pronto ó também que chegou nessa parte ele não tava chegando nessa parte ó então aqui o avançado lembrando aqui aqui no canal já fiz aqui mostrando como instalar o windows 10 tá aí o windows 11 pelo pendrive tá certo vou deixar para você aqui em cima os vídeos prontos já aparelho já agora eu vou novo aplicar então já vai fazer a instalação do windows 11 aqui ó tá certo então o problema lá foi solucionado beleza dá avançar e pronto ó tá então é só seguir o procedimento aí agora só continuar tá certo bom o vídeo foi espero que você tenha gostado e né se você gostou ficou até o final convido você se inscrever no canal deixa seu like e compartilhar o nosso vídeo então nosso muito obrigado e até a próxima